Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Ágil nas Trincheiras, e que é um podcast onde a gente traz aqui profissionais que estão no campo de batalha, no dia a dia, que já passaram pela Mindmaster, que hoje em dia estão aí usando o Ágil na prática dentro da vida profissional. Hoje eu estou aqui com a Júlia, e a Júlia é professora de pós em gestão da TI, e com certeza tem muito a agregar aqui para a gente, estão sabendo que tirou certificação no Scrum Master tem pouco tempo, está com bastante coisa fresca aí, conta aí para a gente, Júlia, de onde você está falando? Você apresenta para a gente. Tudo bem, Duda? É um prazer estar aqui com vocês. Fui aluna da Mindmaster, fiquei super fã da Mindmaster, então estou aqui para dar agora meu depoimento. Eu estou falando de Indaia Puba, São Paulo, e é isso. Show! Bom, Júlia, se você quiser contar um pouco para a gente sobre a sua carreira, por onde você já passou, por onde você está hoje em dia, fique à vontade. Então, eu, a minha história com o Ágil, eu não sei, assim, eu não sei comparar com todo mundo, né, se foi normal, se não foi, mas eu sou advogada por formação, então eu já estou formada em Direito, tem uns, vai fazer 12 anos, e trabalhei com Advocacia, trabalhei, dei aula de Direito, bastante aula de Direito, e minha área de atuação não tem nada a ver. Nossa, você saiu do Direito e caiu no Ágil. Totalmente, enfim, eu, mas o que me atraiu para o Ágil, qual que foi o link, né, foi a tecnologia. Então, em algum momento ali, principalmente depois da pandemia, né, teve uma influência bem grande, eu acho que, sobre muitos profissionais, que aí muitos tiveram que migrar para entender que isso daqui era útil, o que ia ter que usar a tecnologia mesmo, né, então eu fiz uma entrada ali em marketing digital, aí com isso recebi um convite para trabalhar na pós, ligada na área, no curso já de TI, não mais de Direito, mas de TI, gestão em TI, para falar de soft skills, cultura digital, que era um tema que eu ensinava bastante, até eu encontrar o Ágil. E quando eu encontrei a agilidade, né, o método Ágil e tal, eu fiquei muito, muito apaixonada por aquilo, assim, falei, cara, isso aqui é um modelo novo de gestão. Como eu já falava de soft skills, falei gestão de pessoa também, não só gestão de projeto, né, porque é totalmente diferente modelo de liderança, e tem muito a ver com o que os meus alunos viviam nos trabalhos deles, né, na realidade profissional deles. E como perspectiva, eu acho que o Ágil vai se tornar uma forma de gestão mais totalizante, sabe, assim, que pegue outras, por exemplo, eu tenho uma, já conheço pessoas em escritório de, não de advocacia, ainda não conheci, mas em escritório de arquitetura que trabalham com os quadros. Com o Ágil, né? Com o Ágil, assim, não tem outra forma. Sabe o que eu já cheguei a ver até? Não tem muito tempo não, eu estava pesquisando. A gente está sempre pesquisando muito sobre onde o Ágil está caindo, onde o Ágil está entrando, e já tem muito concurso para tribunal pedindo métodos ágeis dentro das questões do concurso. Mas eu imaginei que isso fosse acontecer, por quê? Primeiro porque o serviço público, aqui eu posso falar bem, porque como eu sou do direito, aí eu há muito tempo comparando, edital, não sei o quê, o concurso público, ele ingesta um pouco a carreira, né? E como a dinâmica do mundo é de mudança em escala exponencial, esse ambiente de complexidade, o funcionalismo público, com todas as amarras que ele tem, não acompanha. Como a pessoa não é gratificada por produtividade, ela já está lá tranquila, ela não se desenvolve. Então o mundo está acelerado, correndo, correndo, correndo. E você tem um modelo de contratação que deixa a pessoa tranquila, né? Ah, agora é tranquila, né? Não tem porquê ela ir mais, ela se desenvolver mais, né? Não vamos aqui generalizar, né? Não tem porquê externa de motivação, né? Exatamente, não vamos generalizar que pode ter funcionários públicos que são superativos e tal, mas assim, eu imaginei que a agilidade fosse entrar, inclusive como matéria, por causa disso, porque a pessoa já tem que ter noção, porque a tendência é que também os órgãos públicos se tornem ambientes ágeis. É, a gente, assim, tem bastante aluno já de órgão público, bastante aluno que tem aplicado gestão ágil dentro de órgãos públicos, assim. Acontece ali, às vezes, uma amarra ou outra, mas a gente já viu, assim, aplicação de OKR, aplicação de Kanban, aplicação de Scrum, e cada vez mais sendo difundido. E é muito interessante, porque eu vejo muitos nossos alunos, eles começam a aplicar e eles querem mudar a gestão pública inteira, assim. Tipo, pelo amor de Deus, gente, não faz mais sentido o seu do jeito que é, fica no entusiasmo, assim. Eu quero ser advogada, talvez, num escritório ágil, aí sim, entendeu? Porque o modelo de gestão é muito diferente, você, o modelo normal de gestão que a gente tá acostumado que ainda acontece muito é, não é foco em interação de pessoas, é foco em burocracia, foco em documentação, jornadas de trabalho exaustivas, microgerenciamento, então a pessoa sempre, e você não consegue produzir por si mesmo, entendeu? Então, eu penso, caramba, ia mudar muito, assim, a cara do trabalho, né? Sim, ainda mais falando da área de direito também, né? Você tem muita burocracia, você tem muitos relatos, você tem muitos processos, né? Por que não agilizar eles, né? Por que não agilizar? E como agilizar, né? Como fazer? E também como agilizar o trabalho. Teve agora um aluno meu, que é engenheiro de software há 10 anos, e tal, aí conversando ali, né, na aula, eu perguntei assim, mas qual foi a... Então, você testemunhou, né? Uma mudança que teve de um ponto, 10 anos, você viu tudo acontecer. Sim. O que você acha que mais fez diferença no seu ambiente de trabalho? Aliás, a agilidade. Porque mudou a forma de trabalhar. Então, assim, da mesma forma que pra ele mudou, acho que vai mudar pros outros profissionais, entendeu? Do mesmo jeito que o Fran saiu do software, ele foi avançando pra... Pra várias áreas, né? O Kanban também tem avançado muito. Exato. Bom, Júlia, me conta uma coisa. Onde você conheceu o Mindmaster? Quando você caiu na gente? Caramba, então. Aí, eu também recebi uma... Assim, não foi que eu fui super visionária também, assim, não. Recebi uma dica específica de uma pessoa que me falou assim, olha... Tem um link aqui que é importante talvez eu falar pra pessoas de humanas, às vezes. Também é uma área pra você entrar. Porque a pessoa que veio de uma área de humanas, ela não consegue ir direto pra ser desenvolvedora. Às vezes ela quer trabalhar com tecnologia, mas não consegue ser desenvolvedora. Então, é muito técnico, muito analítico. Não é muito perfil da pessoa de humanas. E eu conversando com uma pessoa da minha família que é recrutadora na área de tecnologia, ela me falou do Scrum, da agilidade e tal. Quando eu comecei a pesquisar, encontrei vocês. Acho que foi bem rápido que eu pesquisei no YouTube e tal. E comecei a acompanhar as lives do Dênis, suas, no Instagram e tal. Só que o meu maior erro foi não ter comprado de primeira. Mas foi depois. Comprou depois. Comprei depois, gente. Mas nesse comprou depois, fez um gap aí de, olha, sofrimento. Quando eu quero influenciar, mas vou influenciar a decisão das pessoas. Sofrimento, dinheiro, tempo. Então, fiquei correndo atrás. Eu quase desisti. Correndo atrás de tempo. Por que você quase desistiu? Porque eu aprovei na prova. Eu fui estudar sozinha. E também parece que eu ia ser professora. Falei, mas eu não consigo estudar sozinha. Eu não preciso. Eu sei estudar e tal. Só que precisava. Porque não tem material suficiente disponível. Bom, já vou aproveitar e vou te adiantar uma pergunta aqui. Assim, tem muita gente que cai nessa. De estudar sozinho. De procurar material no YouTube. De ler os livros. E falar, não, vou estudar. Vou aprender. Vou trazer aqui. O que você viu de diferença entre... A gente mesmo. A gente gosta muito de conteúdo gratuito. Toda semana tem conteúdo gratuito novo. E assim, o que você viu de diferença entre... Você que viveu isso, né? Realmente. Na prática. Entre pegar só conteúdos gratuitos. E ficar fazendo ali esse caçado de conteúdos. Para poder estudar para a prova. E realmente entrar ali na agilista profissional. Fazer o acompanhamento. Quais foram as principais diferenças nisso? Em questão que acrescentou valor mesmo para você. Que facilitou a sua vida. Que você viu aí que realmente agrega valor para os alunos. Olha, primeiro... Assim, o que eu fiz antes? Eu fui na plataforma... Alidade com a .org. E fiquei fazendo simuladas. Isso eu acho que é um erro comum. Eu vou até falar sobre isso. A gente acha que quando fala assim... Você tem que resolver simulados. É aquele simulado da plataforma. E não é. É importante as pessoas saberem disso. Com aquele simulado não dá para passar. Porque aquele conteúdo corresponde a mais ou menos uns 30% da prova. 40%... É, o celular da Scrum.org, ele dá para o site. Lá, ele é bem simples. Então. Aí, isso então é uma coisa. E depois disso. Eu fiquei... Assim, eu comprei cursinhos gravados. Aqueles cursinhos bem diferentes desse modelo de mentoria. Que vocês têm com acompanhamento. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa. É o grupo de mentoria. Então, o grupo do Telegram que tem sempre... Realmente, o Dani está sempre lá. E tem suporte. As pessoas estão engajadas. É um grupo vivo, dinâmico. Não é um negócio que você vai lá para dormir, não. As pessoas estão lá e está acontecendo. Depois, a plataforma de estudo, né? De simulado. E o método que ele propõe. Daí, o método de vocês. Que é realizar os simulados três vezes. Obtendo tantos porcentes de rendimento. Cada um são seis simulados para o PSM1. Então, é muito material para estudar. Tanto que a gente começa e vai ficando cansado. Estudando, estudando, estudando. Mas isso dá uma segurança grande. Porque a gente conhece, ali da prova, na hora H mesmo, uns 95% das questões. Isso eu percebi logo. Porque, como eu já tinha feito a prova... Se você fosse simulado, já estava... Daí, eu falei, pô, finalmente tem tudo que caía na prova. Porque eu não sabia nem de onde tirar. Quando fala, a gente escala, a definição de pronto, detalhes da definição de pronto, tudo aquilo. Não tinha, não tem aquilo. E se você não chegar com aquilo na prova, você não faz. Não, você não tem tempo para ficar procurando. Para ficar descobrindo. Para ficar tentando entender de onde aquilo veio. E a prova tem muita pegadinha também. Então, você tem que estar já... Se você for necessário de erro, você vai errar. Essa é a probabilidade maior. Você vai errar na hora e não vai conseguir. Assim, não desanimando aí. Mas é um dinheiro que eu investido. É o que eu quero falar. Porque vai poupar a possibilidade de errar. E, assim, considerando o valor do dólar hoje em dia, vale a pena você comprar o curso, ter certeza, do que você perder, por acaso, 150 dólares aí, né? De bobeira, né? De certeza. Inclusive, seguir um método, mesmo estando no curso, e não se arriscar. Porque, né? É muito dinheiro. É, não esperar, né? Fazer o simulado da quantidade de vezes que tem que realmente ser feito, né? Eu trabalho com marketing digital também. Eu tenho vontade de fazer propaganda gratuita. Eu vou fazer. Gente, dividindo no cartão... Vamos dizer. Assim, é um investimento que vale a pena. Então, você gastar, tipo, cento e poucos reais por mês para você não desperdiçar quanto lá que vale a prova. O 900? 250 dólares. 200? Sei lá, muito dinheiro hoje. Muito dinheiro. É, e tem que se preparar. É isso que eu... E, assim, vou até te perguntar, Júlia. Você acha que o quanto a gente tem também o Agile Experience, né? Tem um pouco da teoria, tem um pouco da prática. Só lembrando que o nosso curso, ele não... Para o público aqui, não é só a preparação para a prova, né? Você é aluna do Agilita Profissional. O que você viu aí? O que você achou que agregou realmente valor? Em toda essa estrutura. Porque, bom, a gente está falando de investimento, né? E a gente está falando que o investimento, ele não vai só pagar ali a parte da prova. E eu queria ouvir de você. Além da preparação para o certificado, o que mais que o curso agregou para você? Então, teve essa Agile Experience, né? É assim o nome? É que agora me fugiu. É, Agile Experience. Que é também, para mim, foi uma surpresa. Eu não sabia que tinha. Eu não percebi, não prestei atenção. E nessa... É uma experiência de mentoria, assim, com um trabalho em grupo, né? É um... Como é que você deu o nome? Uma simulação. Sim. De uma sprint, em que a gente entrega alguma coisa real lá no fim. Essa experiência foi muito legal. Eu gostei muito, assim, de ter participado. Eu participei com um grupo de trabalho. Então, a gente tinha ali umas 10, menos de 10 pessoas. E o Denis fez aquela... Ele escolheu, né? Os Scrum Masters dos times e os outros eram os desenvolvedores. Então, o nosso Scrum Master era uma pessoa que tinha noção já desse trabalho, né? Só que não era certificado. Então, foi muito bom ver ela trabalhando e como ela fazia, como é que ela motivava a gente. Apesar de que as condições não são exatamente como as de trabalho, porque a gente não se encontra mais e tal. Mas já deu para ter uma boa ideia. Eu acho que para todo mundo ali, era uma ocasião, assim, para a gente repassar os conteúdos, na prática, né? Tem uma coisinha boba, assim, que alguém falou assim... Ah, então vamos marcar a retrospectiva tal dia antes da... Da review. Da review e tal. Aí, ó, mas acho que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Colocaram na prova prática ali, né? O que a gente vai falar? Se a gente ainda nem entregou o negócio, né? Então, assim, coisas bobas, mas que parecem super ideias, assim, que as pessoas têm durante o trabalho. Ou controlar o tempo da daily. Coisas simples, né? Chamar a galera para ir e falar, olha, é importante vocês estarem aqui. Então, foi bem legal também. Eu acho que isso aqui também dá uma certa segurança. Se você vai para uma entrevista e você fala, olha, eu fiz uma... Participei de uma simulação. Às vezes você não tem experiência mesmo com facilitação. A gente não tem, né? Muita experiência. Muitas empresas pedem, né? Alguma experiência já com o Scrum. Alguma experiência com o Prático. Então, assim, eu particularmente sou suspeita para falar, mas eu acho a Jair Experience sensacional. Eu fico só ali dos bastidores, já nos videozinhos das deles, das planings. É sensacional. É sensacional. E Júlia? Pode falar. Você veio da área advogada, dando aula. Por que você foi tirar a certificação do Scrum Master? O que você queria com essa certificação? Olha, o que eu queria com essa certificação? Uma boa pergunta. Hoje, eu tenho um objetivo que seria trabalhar como Scrum Master. Mas eu tenho noção também que eu já tenho uma bagagem específica. Então, assim, como as empresas de todos os ramos estão se tornando empresas digitais e tal, e ágeis. Acho que em algum momento as duas coisas podem se encontrar. Por enquanto, para mim, o encontro que teve dos dois mundos é o encontro da minha atividade como professora e agilidade. Esse encontro já está acontecendo. Agora, na prática mesmo, eu não sei se você poderia trabalhar em alguma Lotec, Edutec, que são áreas que eu já tenho experiência. Que também foi a minha tarefa na experiência. O meu elemento lá era pesquisar as várias áreas que... Você vê que são todas as áreas. Tem empresas... Tudo. É, tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que você pensava. Agronegócios, sistema financeiro, banco, hospital. Tudo. Veterinária. Sei lá. Área da saúde. Assim... É. É absurdo, né? Todo tipo de empresa. É. Então, eu... Assim, eu acho que eu poderia fazer bem esse trabalho. Tem questões práticas, tá? Que eu até vou falar aqui, né? Porque às vezes pode ser a mesma realidade de alguém. Às vezes é um trabalho que você consegue fazer em casa, né? Que te dá uma remuneração que é adequada, é boa. Dependendo das circunstâncias de vida de cada um. Então, assim... É. E eu acho que é um trabalho que... O trabalho em si é interessante. Para quem gosta de pessoas, né? De trabalhar com pessoa. Eu acho que é uma coisa ótima, assim. A perspectiva que eu tenho. Fora a questão do quanto torna produtivo aquele lugar, né? Também poder... As pessoas trabalharem bem, tranquilas. Assim... Eu trabalho com soft skills. Então, pessoas trabalharem estáveis, né? E não... Com ansiedade baixa. Com ansiedade baixa. Trabalhar mesmo. Focar no trabalho. Foco, compromisso, respeito. Lá, os pilares, né? Os... Os... Os coisas lá. Os compromissos lá do Scrum. Esqueci a palavra. Olha só. É compromisso mesmo. Valores. É, os valores. Obrigada, Lula. Então, assim... É isso, sabe? Trabalhar dessa forma. Porque pode... Assim, é um pouco óbvio. Mas quando você... A gente lê ali o livro dos desenvolvedores do Scrum. Você vê que eles estavam num mundo de transição. Eles implementaram. Essa forma não existia antes. Eles implementaram. Antes, as pessoas trabalhavam sofrendo, fazendo hora extra, perdendo... Arrancando os cabelos. Sem resultado. Perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo energia. Energia. Relacionamento se deteriorando. E, de repente, eles entram com uma proposta que parece simples, mas que eles levaram anos para desenvolver. E ele teve que ter muita experiência dele mesmo, implicado para desenvolver. E, de repente, era um método que, caramba, funcionava. As pessoas trabalhavam com energia, gostam de trabalhar nos lugares. Então, acho que tudo isso é vital hoje em dia. Com certeza. Não, assim, acho que... Ainda mais numa sociedade volátil, num mundo volátil. As pessoas entram e saem. Não tem mais aquela coisa de construção de carreira. De ficar 20 anos, 30 anos, na mesma empresa e tal. Exatamente. Esse cuidado com as pessoas é... Assim, é a realidade de hoje em dia, né? A gente está trabalhando nessa realidade hoje. E tem mais uma coisa assim. Ah, desculpa. Pode falar. O que eu acho bem legal também é que, como o Scrum, ele é um modelo de gestão, tal, pessoas, não sei o quê. Ele é uma linguagem que ele é universal. Então, o mercado de trabalho, ele não é nacional. Ele é mundial. Ele é internacional. Isso é muito legal, cara. E quando a gente fala de certificação, a gente não está falando de uma certificação qualquer, né? A gente está falando de uma certificação da Scrum.org, que é um órgão renomado internacionalmente. Que não expira, né? Exatamente. Que não expira. Que você não tem que renovar, ficar pagando mais e mais e mais. Então, assim, eu acho que isso tudo é para te responder por que um advogado faria. Para se desenvolver na parte de gestão. Porque também um advogado, em qualquer momento, ele passa a ser um gestor. Qualquer profissional liberal, em algum momento, ele passa a fazer gestão. Entendeu? Então, acho que é por aí. A minha cabeça foi nessa linha. Transformação digital, de qualquer ambiente, mercado enorme. Vou tirar essa certificação aqui para eu ficar preparada para isso, né? Eu vou ficar preparada. Show. E, Júlia, você continua no ramo da educação, né? Você está dando aula e, assim, praticamente gestão de TI, eu acho que não está, assim, nem um pouquinho longe de agilidade, né? Está ali andando junto, assim, andando grudado, assim. E, assim, eu queria saber se, hoje em dia, a certificação já teve algum impacto na sua carreira? Mesmo você estando aí fora dos desenvolvimentos de software da vida, fora das empresas tech da vida, segue na área de educação. Como que é a certificação? E esses conhecimentos também já impactaram na sua carreira? Olha, até o momento, eu ainda não consegui uma colocação como scoremaster, como agilista, que eu até tenho esse objetivo. Mas, já abriu bastante, primeiro, assim, a forma de eu olhar para os problemas, de eu me comunicar, de eu falar com as pessoas, o tipo de assunto, o tipo de ambiente que eu consigo alcançar tendo esses conhecimentos. Essa é uma coisa. Depois, assim, como professora, talvez, já tenha, né, eu ganho uma abrangência maior no meu campo de trabalho. É uma coisa concreta. Mas, aconteceu uma coisa interessante, que eu, durante o curso, eu pude fazer algumas entrevistas. E, assim, elas ainda não eram pontualmente para trabalhar com Scrum, mas ela tinha um Scrum envolvido, né, a agilidade estava dentro. E, por alguns motivos, não aconteceram. Não foi nada, assim, determinante, não foi determinante uma experiência de trabalho, nada disso. Só que, às vezes, o gestor da vaga queria um outro requisito, um outro era um projeto que a pessoa não fechou, então, coisas assim. Mas, eu achei já que foi isso que abriu essa porta, entendeu? Então, assim, é como se você se recolocasse no mercado já com uma ferramenta a mais, né? Então, tanto poderá ser usado como ferramenta dentro de um trabalho normal, como poderá ser o próprio trabalho do Scrum Master. Ou, futuramente, é a coisa de implementar a transformação digital. Eu acho muito, muito interessante. Assim, o Agile Coach, né, que ele vai já para implementar aquele trabalho. Do começo, do zero a tudo, né? Realmente, do cima para baixo, de baixo para cima, na empresa toda. Como fala, pessoas, né? Como é que é? Pessoas, equipes e organizações. Então, esse pilar todo, assim, esse caminho, eu acho interessante. Mas, o principal, eu gostei muito de ter participado dessas entrevistas, assim. Já mudou totalmente o que eu estou acostumada. Saiu totalmente. Você começou a se sentir mais segura, mais preparada? Qual foi o teu sentimento quanto a, depois dessas entrevistas? Ah, primeiro, era, assim, quando eu falava que eu estava numa mentoria, a pessoa vê que você investe naquilo. Você já investiu o seu tempo, você investiu o seu dinheiro, que você não está de brincadeira, né? Aí, depois, você se sente mais tranquilo. Quando eu fui para a segunda entrevista, eu já tinha feito a experience. Então, eu já tinha muito, eu já tinha, como se fosse assim, né, no termo de professor, mas me apropriei dos conhecimentos. Então, aquilo já não era, assim, um monte de conceito. Eu já tinha vivido, de alguma forma, aquilo. Eu vou de uma forma prática mesmo. É, e falar, assim, sim, eu posso fazer isso, ó. Tanto é que eu estou participando disso. Aí, depois, com a certificação, então, tipo, posso fazer. Entendeu? Posso fazer. E, Júlia, no teu dia a dia, mesmo como professora, dando aula de gestão, dando aula de gestão para a TI, né, para a área de TI. Eu dou aula de curso de gestão, mas eu dou aula de soft skills e a cultura digital. Eu, principalmente, ainda vou avançar lá para o ágil. Então, isso que eu ia te perguntar. O conhecimento de ágil, esse conhecimento de scrum, o conhecimento dos valores. Porque, assim, quando a gente estuda scrum, você não estuda só da coreboca-prova, você não estuda só conceitos, não estuda só cerimônia, você tem valor, você tem soft skill, você tem desenvolvimento profissional. Até porque o agilista profissional, o curso de agilista profissional, ele traz muito isso, né, de desenvolvimento profissional também. Eu queria saber, isso já te ajudou na sala de aula? Já te ajudou como professora? Como quem está ali para poder passar o conteúdo para os alunos? Sim, eu esqueci de comentar o curso em si, né? Porque aí que está, eu fui pegar cursos de fora. Aí já tinha, alguém já tinha falado assim, mas cuidado com esses cursos, porque às vezes eles não têm, eles não estão alinhados com a prova. Então, o curso daqui da Mindmaster, ele é super alinhado. Você vai ver exatamente o conteúdo que vai cair na prova, não vai ter nada que vai estar fora do conteúdo. E acho que depois, vendo as aulas do curso, que eu também vi as aulas, né? Eu vou te falar isso, não foi só fazer a prova, eu vi as aulas. Ele, eu acho que foi ali que eu tive essa sacada de que é um modelo todo de gestão novo. Tem uma aula do outro professor, que é o... Do Denison. Do Denison, né? Que ele fala especificamente isso, ele dá uma aula sobre isso. Eu gostei muito dessa. E ele fala sobre toyotismo, fordismo, não sei o que, ele vai fazendo uma escalazinha. Falar sobre linha ali, né? É, e tem muito a ver, é bem isso mesmo. Acho que ele que traduziu para mim aquilo que eu já estava vendo. E para eu ter essa segurança de falar assim, é um modelo de gestão. Como gestão, ele vai ser aplicado para qualquer coisa, né? E aí, depois, lendo os livros, aquilo se encaixava totalmente com o que eu estava vendo. Porque até ele leu muito dos livros, né? Ele mostra e tal. Sim. Então, assim, eu achei que é um método preparatório completo. Tem a questão da orientação na carreira também, né? O uso do LinkedIn e tal. Essa parte eu ainda estou me adaptando melhor, porque eu mesma não usava. Eu nunca consegui trabalhar pelo LinkedIn, por exemplo. Então, eu estou tendo que aprofundar esse conhecimento. Mas a base está toda ali, sabe? E eu acho que é muito importante sair com a certificação. Para quem já é da área, porque a pessoa se valoriza, né? Eu vi isso entre os meus colegas ali, que estavam buscando, mas já estavam trabalhando. Então, assim, eu estou falando tudo isso, tomara que as pessoas estejam entendendo. Porque, assim, entre o medo que eu tive de aderir, assim, de comprar, de investir, e o benefício que eu tive fazendo, tem um caminho enorme, assim. Eu me demorei para convencer, assim. É, muita gente trava. Muita gente trava. As três coisas que mais travam o pessoal. O investimento. Assim, acho que você já foi bem clara quanto a isso, né? Que o investimento financeiro, ele é, assim, super... E ele traz o benefício que realmente vale a pena, né? Acho que um outro ponto que eu ia te perguntar, até, também, é quanto é o tempo. Tempo de estudo, tempo no dia a dia, tempo para se preparar para a prova. Como que você fez quanto a isso? Olha, eu pensei que você ia falar tempo que eu demorei para passar ela sozinha, né? Eu, por causa de não ter comprado, por causa desse lapso de tempo, eu demorei seis meses para voltar. Estudando. Estudando, estudando errado, achando que era impossível, ficando com raiva da escola.org. Sobrou até para a escola.org. Achando que era fraude aquela prova. Tudo que eu podia, eu achei. Mas, depois, quando eu entrei no curso, eu vi a proposta. Falei, meu, é isso aqui. Se as pessoas passam... E aí, só que aí, o que eu fiz? Eu fui fazendo simulados, fazendo curso, mas eu não tive coragem de fazer a prova. Eu esperei meus colegas fazerem. Aí, fez um, dois, três, e todo mundo, passei, 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 passei. Aí, eu fiquei lá esperando uns 20 passarem, sei lá quantos. Aí, depois, todos passaram. E eu conversei com uma pessoa que passou. Falei, o que você fez? A pessoa foi super clara. Fiz todas as provas, fiz exatamente o que mandaram, tal, tal, tal. E aí, eu passei. E quanto tempo você ficou se preparando, depois que você entrou no curso? Ah, por uns dois meses. Mas, porque eu demorei, porque foi férias e tal. Isso que eu ia falar, assim, para se serve como incentivo, o meu grupo ficou um pouco impressionado, quando eu falei isso, que eu tenho três filhos. E eu moro no curso. E eu moro sozinha com eles. Então, participei da experiência. Era o meu grupo. Nos últimos dias, eu falei, gente, olha só, estou trabalhando, não sei o que, mas ainda tem esse fator. E aí, a minha experiência... E aí, a minha experiência... E aí, a minha experiência foi, assim, um anjo. Ela, não, fica tranquilo. Nossa, eu não consigo nem imaginar. E o pai disse, eu tô, tá, nossa, eu já sei, eu tenho um, já tá aqui um caos. Não, fica tranquila, você vai conseguir. Aí, eu entreguei minha tarefa lá no tempo, tal. Mas, é, só para dizer, é possível, entendeu? Mesmo para quem trabalha, só para... Eu estou falando isso por causa disso, não é para me vitimizar, não. Ao contrário, eu tirava um tempo por dia e fazia. Porque, às vezes, se você fizer um... Essa coisa da prova, você vai pegando o jeito, né? Então, você vai fazendo uma, duas, vai ficando mais rápido. Então, acho que, assim, dá para conciliar com qualquer atividade. Porque, mesmo que a pessoa demore mais, ela vai conseguir. Sim, é, assim, se você conseguiu com três filhos em casa, junto com eles, e trabalhando, consegue. É só se organizar de equipe. Por isso que eu falei dois meses, mas aí eu vou dar uma pulada nas férias, assim. Porque não conta, entendeu? Aí, eu falei... Conseguiu. E outra coisa que trava muito o pessoal também na hora de tirar a certificação em inglês. Assim, se você teve problema com isso, como que foi? Você fez com o tradutor? Como que foi? Olha, eu treinei em inglês. Mas, na hora da prova, eu pus em português. E, quando... É porque, na verdade, se eu treinei em inglês, deu um problema que, aparentemente, foi só no meu computador. Que eu não tive a habilidade de resolver. Eu não consegui traduzir a prova da plataforma. Isso me atrasou um pouco. Acho que, se eu tivesse feito tudo em português, eu teria ido bem mais rápido. Mas, isso foi um problema que eu mesma... Alguma coisa aqui que eu não tive energia para investir. Como eu falo em inglês, eu falei... Ah, vou em frente. Você fez inglês mesmo? Eu fiz inglês. Eu fiquei um pouco mais cansada para treinar. Mas, em compensação, eu estava bem segura, sabe? Do quais eram os termos. Que aí fica bem... Bem redondinho. Não tinha nenhum problema de tradução, nada. Mesmo assim, eu fiz em português no dia. Porque o cérebro, ele capta bem melhor em português. E aí, eu tendo dúvida do termo que estava lá, eu apertava, traduzia. Lia lá o que estava... Ah, lembrei o que é disso aqui. E eu contei assim, na prova, como outros colegas, tem algumas questões que são novas em relação às plataformas. Normal. Porque parece que eles inovam, né? Sim, estão alterando, né? Então, o banco de dados deve ser bem grande. Mas, nada assim que fosse... Eu passei com 96%, uma coisa assim. Você passou super bem. É. Então, se antes eu não tinha passado por 3%, eu errei 3%, entendeu? Então, assim... Não, foi... Passou tranquilo, né? Passou tranquilo, né? Uma margem tranquila. A gente tinha umas 5 ali que eu não sabia. Ou seja, não necessariamente eu errei todas, entendeu? Uhum. É, foi uma margem bem tranquila. Estava para resolver... A aprovação... Foi ótimo. Em quanto tempo você fez a prova? Eu fiz durante uma hora. Porque eu revisei. Está certíssima, né? É. Se tem o tempo todo para fazer ali, né? Para que vai fazer rápido, né? Exato. Eu fiz a prova e depois deu tempo. Deu uns 15 minutos ainda. Eu voltei todas as questões. Porque, às vezes, aquela coisa de prova que quando você chega no fim, você consegue ler outras... Às vezes, durante a prova, você aprendeu alguma coisa. E você resolve aquilo. Mas não tinha quase... Não tinha erros. Eu acho que eu mudei uma alternativa. Ah, foi tranquilo. Foi bem tranquilo, então. E, Júlia, disso tudo. Da prova, de certificação, do Agile Experience, de conteúdo, da mentoria, de tudo isso que aconteceu aí, e está acontecendo ainda, né? Porque parece que o agilista profissional não acaba nunca. O que você traria ali como o maior impacto para a sua vida profissional? Olha... Eu acho que... Assim, vamos dizer da forma como eu penso agora, tá? Eu acho que aquilo te recoloca na sua vida profissional. Seja... Talvez eu esteja aumentando. Talvez as pessoas nem vejam como eu vejo. Um outro advogado. Mas eu sinto dessa forma. Falei... Entrei na transformação digital. Entrei nesse mundo, nesse universo. Agora eu estou dentro. Entrei na minha... Porque aí que está, né? Eu fiz uma live ontem, anteontem, falando do nosso curso lá de pós-graduação. E aí o professor me perguntou isso. Ele falou, mas a área jurídica, os processos já são digitais, não sei o quê. O que que falta? Eu falei isso, falta a mentalidade. Porque uma coisa é você digitalizar documentos. Outra coisa é você fazer os processos aqui. Como isso aqui, audiência online e tal. Mas agora a mentalidade digital da transformação, eu acho que você só pega... É outro passo. Então eu sinto que eu entrei nesse universo, sabe? Nesse outro passo, né? Esse outro passo é que não tem volta. Porque uma vez que você entra... Você entrou. É impossível voltar. Você fica desconfortável. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem caminho. E, Júlia, para a gente finalizar aqui, eu queria saber aí para quem está começando no mundo da agilidade aí. Quem está ou só querendo aprender a agilhar na prática, para poder aplicar no dia a dia de trabalho, para poder mudar a empresa. Ou quem realmente está querendo ser um agilista profissional aí, tirar certificações renomadas do mercado. Qual o conselho que você daria? O conselho que eu dou é que a pessoa... Olha, eu acho assim... Eu até ouvi isso de um colega meu lá dentro, né? Que o curso, a certificação e tal é um investimento na carreira. Não é uma coisa assim... Tanto pode abrir a porta para uma carreira específica. Você vai se tornar um agilista profissional, né? Trabalhar com o seu scoremaster e tal. Ou um dono do produto. Porque não tem só uma função, né? Tem outras... Você pode ser produto owner, você pode ser super master, você pode ter o coach. Exatamente. Desenvolvedor com uma mentalidade ágil, que você saiba fazer aquilo. Ou... E eu acho que é um investimento, assim, que vale, vale o tempo, vale o que você aprende. Tanto pode se tornar uma carreira ou uma ferramenta para a sua vida. Ou, essa coisa que eu falei, é um mergulho na mentalidade. E aí, a certificação é uma coisa que ela te dá um retorno bem concreto, né? Porque isso que eu falei, como é uma certificação internacional. Com peso internacional, reconhecimento internacional e que não expira. Você não tem que renovar. Ela é uma coisa bem concreta. É tipo um paralelo entre você fazer faculdade. Ou fazer uma pós. Um diploma. Porque não tem mesmo uma faculdade de... Inteira de agilidade, entendeu? Uma faculdade de Scrum Master, né? Agora que estão surgindo os primeiros cursos. Mas mesmo eles vão ter que levar a pessoa a fazer a certificação. Entendeu? Vai ter que ser um caminho para abrir a cabeça da pessoa e futuramente... É porque o mercado, ele pede, querendo ou não, né? Você pode saber, você pode saber do avesso, Scrum. Você pode ter aplicado, pode ter tudo, cara. Se você não tiver certificação, você pode travar ali numa vaga facilmente. Então, é isso. Show de bola. Bom, Júlia, queria te agradecer por ter participado do podcast com a gente. Por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para contar um pouco da sua experiência para a gente. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que assistiu a gente aqui. E, bom, fica o finalzinho aí para você se despedir. Tá bom. Obrigada, Duda, mais uma vez pela oportunidade. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu tinha muita coisa para falar porque... Eu falei com a Duda por ser professora e tal. Eu tinha uma visão bem sólida do curso, assim. Sabia, entendi muito bem a proposta e como fiz o caminho de errar, entendi o benefício que eu tive. Talvez se eu tivesse só entrado direto, eu ia achar que tudo era normal, né? Você passou por ter provado. É. Ah, entrei e fiz 15 dias e foi provado. Eu achei facílimo. Mas, tendo feito outro caminho, eu acho que é uma coisa que eu valorizei mais ainda. Então, e agora vamos ver o que vai abrir de perspectiva profissional. Espero poder voltar aqui em outro momento. Já quero saber daqui uns meses o que a Júlia vai estar fazendo. Você vai estar... Contar a porta que a Júlia vai estar. Exatamente. Obrigada, Duda. Muito obrigada, viu? Bom, vamos finalizar aqui desse tempo. Um abraço. Seja ágil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.